Promoção bem good, lanterna magnética em LED super forte, excelente para mecânicos com preço inacreditável. Link na descrição. Vem galera, beleza? Meu nome é Gabriel. E hoje vamos analisar uma história sobre um suposto Uno com motor de Lamborghini 12 cilindros, tá? Essa história mega viralizou na internet, tem foto, tem vídeo, então vamos analisar isso e ver se é verdade. Então, deixa aqui o like, se inscreve se ainda não for inscrito e bora pro vídeo! Certo, como vocês puderam ver no título desse vídeo, realmente esse motor é falso, tá? Não é de verdade. Vamos dar uma analisada aqui, que pra quem é entusiasta, só se bater o olho já matou a chorada, tá? Mas ó, cadê o câmbio? Essa é a primeira questão. Esse motor teria um câmbio gigante, como o motor tá de lado, o câmbio teria que sair ali fora do capô, entende? Então, seria impossível, tá? Tá faltando câmbio, não tem um câmbio ali, tá? Outro ponto, dá pra ver o motor ali embaixo, olha na outra foto ali, você vê nitidamente um motor Fiasa ali embaixo. 1.6 16 válvulas, seja o que você quer chamar de Fiasa ou de torque, tá? Esse motor saiu no páreo, esse motor saiu na brava, esse motor saiu do Linea, só que no Linea ele foi mudado pra 1.9 através do curso, tá? Mas é basicamente o mesmo motor, com uma injeção um pouquinho mais moderna e aumentado um pouquinho a cilindrada, tá? Mas é 1.9 mesmo motor, beleza? E daí você pode falar, ah, Gabriel, mas tem um vídeo, olha lá o vídeo do carro andando. Pessoal, aquele carro no vídeo nem é o mesmo carro. Olha lá no vídeo que aparece o escapamento no capô. Cadê esse escapamento na foto, tá? Então o carro do vídeo e o carro da foto já não é o mesmo carro, tá? Daí tem outro vídeo do carro andando. Putz, mais falso ainda. Aquele vídeo tá mega acelerado. Olha aquele caminhão que passa um pouco antes. Veja como o caminhão também passa mega rápido. Então o carro que tá um pouco mais rápido parece que tá voando, tá? Então o vídeo tá acelerado, é mega falso. Mas Gabriel, como é que o cara fez isso ali? O cara criou em casa o negócio e o que ele fez ali? É simples, essa capa existe pra vender pra quem faz réplica, tá? Existem várias pessoas que gostam de produzir de fibra de vidro réplica desses carros em casa. Então eles colocam essa capona assim pra não ter que colocar um motor original, né? Então tem pra vender Lamborghini, tem pra vender da Ferrari, tá? Existem várias capas que imitam esses motorzões, né? Então não é de verdade, é simplesmente uma capa que imita o motor. Então Gabriel, é impossível colocar isso aí, não tem como. Então não desse jeito que o cara colocou. Mas seria assim impossível colocar um motor desses em um único. Só que você teria que colocar o motor no porta-mala com o câmbio pra dentro do carro. Aí sim, beleza, dava, tá? Na mecânica quase tudo é possível. Só que desse jeito ali que o cara inventou, não dá, tá? Mas se você fizesse da forma correta, sim, era possível colocar um motor desse no único, tá? Não é inviável ninguém mais uma coisa dessa porque o motor desse é muito caro. Lançando isso, você tem algum maluco, né? Teve um cara que colocou um motor desses em uma moto. Aí é real mesmo, maluco, fez isso, tem foto, tá? Olha, dá pra você ver que é bem diferente, tá? O cara não se preocupou com as capas. Dá pra você ver a parte mais visceral ali do motor. Então sim, é possível. Só que é bem inviável, tá? Porque é muito caro um motor desse. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e deixado aquele gostei. Então tome cuidado. Não acredite em tudo que você vê pela internet. Então, falow!